Vai, toca a minha pesquidinha aqui. Alô? Vinho ou não vinho? Tudo bom? Quer fazer um lave hoje? Faz ou não faz? Faz. Quer fazer? Nós vamos fazer um lave hoje. Pia, para Siriri. Como está o bidiente sujador. Alô, você estava na cintinela ontem? Hã? Você estava na cintinela ontem? Estava ou não estava? Estava ou não estava? Você me viu? Estava lá? No celemetério? Sim. Não. Eu não estava no celemetério, não. Siriri, você está doido, menino? Hã? Eu vou fazer um lave hoje. Quer fazer uma lave? Eu vou fazer uma lave, né? É para fazer mesmo? Como é a história, meu filho? Vem um homem. Vem um homem? Vem um homem? Comprar um saco de cimento para não pegar aqui. Comprar um saco de cimento para fazer seu aipend. Sim, o aipend. Ele comprou. Ele disse que para trazer. Lá em Quininha. Tem que comprar lá em Quininha. O aipend foi José Fernandes de São Paulo que mandou fazer o orçamento. E o cimento, quem vai comprar ele? É José Fernandes que mandou fazer o orçamento. Quer que o cimento vende de Quininha para fazer o aipend? Não. Vende lá de Saloar. Que é mais barato. E aqui é mais caro? Aqui é o drobo. Aqui é quanto? Aqui é? Um milhão cada saco de cimento. Vamos fazer um lave? Hã? O nego veio aqui. E o Zael veio aqui. Você quer que eles venham? Ô, Lão. Vai acabar a casa de Zael? Estão quase acabando, caramba. Estão fazendo o que? Fazendo o piso. Vamos botar cerâmica agora. É que nem a minha aqui, né? Que nem a sua. Vai ficar linda que nem a sua, né? Alexina, tá boa, Lão? Tá boa, né? É brabo, né? Brabo, hã? Mas tem jogar em domingo? Tem, não. Onde é que vai jogar em domingo? Vão jogar... Eu acho que é no Catolé. É novo o Catolé. O Catolé é novo. Nós vamos pro Catolé. Ih! Nós vamos pro Catolé. Se eu não tiver jogo pra ir, eu lhe levo. Ah, não leva? Você quer que eu lhe leve? Olha lá um Catolé pra ver que não vamos pra lá, é? Olha, quando você for lá, se você ver uma mulher casada, não bote os olhos não, hein? Vou botar não, viu? Só de mulher sorteira pode olhar, mas não pode... Vamos pro Catolé. É, mas não pode ficar olhando muito não. É pra cá, mas vamos pro Catolé. É pra cá? É. É pra cá, ó. Galera, o Catolé fica... Vem pra cá mesmo, ó. Catolé fica pra cá, né? Nós vamos, né? Vamos ou não vamos? Tem que passar naquela sede. Não! Que diabo eu vou ver aqui lá, professor? Que diabo eu vou ver aqui lá, professor? Vamos fazer uma lá, viu? Quer fazer uma lá? Vai fazer a luz, a luz, hein? Eita, a luz mesmo. Quem tu quer essa luz, hein? Tem que trazer a luz, meu filho. Tem que trazer a luz. Vamos dar. E você tá abraçado hoje? Chegou um carro de salão. Chegou o quê? Não vai colocar. A Rafaela tudo que tiver inveja, né? Isso é que o que é isso? Não tem com o quê, né? Não tem com o quê? Vou pegar uma safuna dela pra dar, Rafaela. Você é besta? Rafaela... Ninguém vai pegar as coisas pra dar os outros não, né? Rafaela tem dinheiro. Rafaela tem dinheiro, Rafaela. Tem dinheiro. Chegou e disse... Pô, Carlos não comprou aquela safuna. Eu disse, não sei. Vai perguntar ele. Você disse? Eu disse. Bote moral. Rafaela, pode comprar, Rafaela. Pode comprar. Olha, e a dele? A dele tá boa toda, mano. Ô, Alão. Quem tu quer essa luz pra nós fazer ela? A luz? Sim. Nós faz de noite, Alão. Alão, fazer o iPad quando? Sabe aí o iPad. O iPad? É a que vamos fazer. Ligeirinho nós faz. Olha. Alão, tem que arrudear. Tem que quê? Tem que arrudear a casa. Arrudear? A casa. Como é que vai arrudear? Alão, tem que arrudear a casa. Fazer o iPad, é? Tem que arrudear a casa. A casa todinha? Pra fazer o iPad. É ter nova lá, não. Tem nova, é? Ó, meu caro... O que é que é tu filar desse? É caro. Se for fazer... Não, pra católeo não. Catoleu, eu levo aí. Ó, e se eu não for pro jogo, e eu for pro jogo ali, católeo eu levo. Aí, vai vir e ver, hein? Pra vir e ver? Ó, não vou garantir nada, que talvez tem jogo do campeonato. Aí, leva, né? Eu ia pagar hoje com ele. Vim ou não vim? Bora, bora. olha galera, de onde ele quer que faça o aipendi é quantos milhares de tijolo levar aqui quantos milhares de tijolo? e é para levar tijolo? não, é quantos milhares de tijolo levar aqui vixi Maria quantos milhares de tijolo aqui leva para fazer aipendi quer aipendi? aqui aqui atrás da casa meu filho, como é que você quer fazer aipendi atrás da casa? mas tem que comprar, tem o cimento vai comprar o cimento lá em quininhês? é lá em quininhês vai comprar o cimento? é ou não é? é caro né? é caro olha Rolando, diz alguma coisa, tem os peixes que estão lá os peixes estão grandes, vixi já estão grandes 450 gramas um peixe Rolando, e tu vai comer aqui esse peixe? come ou não come? Rolando, e ali tem aquela água ali eu comi um, oh vixi gostoso comece com o que Rolando? comi? sim com arroz e com macarrão e igual um Rolando, ele não está em casa? tá não foi para onde eu vim? ele foi para a Baianisael aonde é? já aqui? sim fazendo o que? trabalhando pra ele mesmo olha, olha de onde ele quer que faça é nova aquela safona sanfona? sim é nova foi contando aquela safona sanfona? sim dois milhão dá para rodear aqui, Alain? ai sim ou não dá para rodear aqui? bicho carinho dá para rodear aqui? arrudear todinho? tu leva eu para o jogo? tu leva eu para o jogo? ai Maria, faça uma pergunta de cada vez meu filho tu leva eu para o jogo? você estava me esperando? estava dá para dar a tua ai pena arrudear aqui a casa arrudear a casa todinha? não, olha o dedinho não, arrudear a casa não, se for fazer é aqui e na frente mas tem que arrudear a casa arrudear a casa, é? é e esse do comungão? eu fui para o enterro ontem eu fui para o enterro ontem olha, eu fiquei sabendo que você foi para o enterro foi e ficou perguntando que o senhor estava lá olha, não pergunte nada só estou, não pergunte nada quando estiver nos enterros cuidado não ficar agogando da cara do povo se você desiste de agogando não você me viu que você é uma pisa, né Alain? não pode ficar mangando nos enterros não pode ficar agogando de ninguém não pode estar agogando de ninguém principalmente nos enterros é ou não é, galera? o mesmo peixe que foi de catar o peixe foi eu? e foi foi fala que vai para a casa tomando mais de lá dentro quer ir para a casa do ladrão? agora deu bom bora para eu te pagar teu dinheiro, bora olha, vou fazer um olá faz, faz olha, porque tu quer essa luz a luz da outra mais tarde eu trago manda um abraço para o povo, chega? manda um abraço para o povo, né? diz galera galera um abraço um abraço galera testada e aprovada testada e aprovada testada e aprovada você viu minha mulher? ii, subindo para a casa e ela estava só? não está mentindo não, Francisco? não está mentindo não, Francisco? essa mulher, toda essa mulher aonde, Francisco? e subindo para a casa hoje? a minha mulher? ela quer que subindo não, então mulher que vim para a casa eu não vi não que história é essa? que história é essa? eu não vi mulher ali eu vou perguntar a ela você está mentindo se for outra mulher outra mulher se for mais ela anda de noite por ali nela a minha mulher? sim andando de noite sozinha? sim não é, é, é mas se eu penso mas ela não vai falar de noite nela ela pega o que é de noite nela que eu saiba não era que eu saiba não era bora para ele pagar seu dinheiro meu filho? o Alan vai eu não deixei um tripézinho aí não pequenininho aonde, Alan? por aqui não está na catia não o tripé disse de Elisael gravar vídeo ah, pois eu vi um pico um pico na catia você viu? sim e agora? não sei não onde eu deixei não perdi beba uma aguinha beba faz ou não faz? faz ou não faz? faz ou não faz? faz ou não faz? quer mais caçola? não, comprava alogueira aberta o dinheiro está acabando você economiza alogueira aberta você economiza alogueira aberta é ou não é? roubei água hum essa casa é a minha água? é sua casa galera teve uma pessoa que disse Alan, Francisco ele bebe muita água ele está com diabetes meu filho quando a gente bebe água a gente está com sede pronto está com sede beba água ele está com sede ele bebe água é por isso e outra Francisco ele não tem nenhum grau de parantesco nem comigo nem com minha mãe nem com meu pai nem com ninguém da nossa família você bebe água por que meu filho? eu bebe água ele bebe água porque ele bebe água tem rito da boa como é a história? quando eu fiz essa casa foi? foi foi ou não foi? mas Alan, tem que fazer mal e pente porque se pegar a chuva tem que fazer teu apente e moldar a chuva quem é que vai pagar essa e pente? é Alan é José Fernandes rapaz tua mulher que estava lá que eu vi subindo pra casa tua mulher tu viste minha mulher subindo sozinha? onde é que tu viste essa mulher? tu estava lá sentado na casa eu fiquei sabendo que você ficou gogando do povo em cemitério tem que ficar gogando do povo não é Alan? não fica gogando de ninguém principalmente nos enterros você leva uma pizza não pode meu filho o cara está nos enterros quando pensa que não fica amagando fica amagando por que? falando arte não pode o francês não tem que andar no amagando de ninguém não manda de ninguém se vê uma coisa lá deixa não vai pegar de nada dos outros se vê uma coisa lá deixa ela pega de nada dos ninguém não pode não ninguém pega de nada dos outros nada depois quer que pegar não é meu não é lei não é lei para uma empresa aí não pode não é meu filho olha lá botando o alvo está em casa está em casa porque ela tem uma mulher que ia subindo totalmente mentira que não fosse para serrinha onde não você foi você foi para o enterro mas é morrer gente é morrer gente vamos fazer o alvo de ovos quer fazer o alvo vamos cantar você estava cantando meio dia estava cantando eu escutei de casa ela escutou de casa escutei não dá para escutar você está cantando um arto eu estou cantando um arto vamos mandar um abraço para o povo que mandou dinheiro mandou mandar muito para caçola comprar o que? caçola mandou para comprar pai e queijo mas que recado queijo de queijo queijo de guai mandou para comprar caçola não foi? mandou o que? para caçola não foi? olha o leitado tem mariano que eu estou trazendo tem ou não tem? falando Luiz Zé Rodrigues ó teu patrão é alante que eu tenho suzinho dinheiro quem foi que disse? Luiz Zé Rodrigues Luiz Zé Rodrigues teu patrão é alante que eu tenho suzinho dinheiro Francisco ele disse que eu sou que você é dinheiro mas ninguém falou mal deu não não falou não fala galera testada e aprovada galera vocês podem prestar atenção toda vez que Francisco faz a pergunta e ele mesmo responde ele responde tipo como quisesse que eu respondesse a resposta que ele está respondendo deu para entender essa resposta que eu respondi a vocês ele responde como a mãe dele antigamente respondia a mãe dele respondia botando pegado nele e ajustando Francisco do jeito que ele é ajustado hoje um cara muito educado apesar de ser muito agitado ele é muito educado onde chega fala com todo mundo desde o maior até o menor onde ele chega ele faz questão de apertar na mão e falar com todo mundo Francisco é um cara incrível ele sempre quer que eu dê uma resposta ou uma tirada forte nele como a mãe dele antigamente eu acho que ele sente falta disso mas eu mesmo não eu só faço a brincadeira só levanto o celular e deixo o Francisco ser Francisco que é só o ouro e quem gostou do vídeo deixa seu like deixa seu comentário que ajuda demais o canal um abraço tamo junto galera fiquem com Deus Música Música Conhece um caboclo desenrolado Testado e aprovado é gente da hora Os piu que ele vende é tão afinadinho Chama os bichinhos e eles não demoram Igual a lã dos piu no Brasil não tem chamos Na bovê em briga e vão embora Serrinha da prata é ouro que brilha E sua família é churibó Lugar de guerreiro, povo decente Inteligente que faz história Pra lã dos piu eu dou nota mil Aqui no Brasil e também lá fora Se levanta cedo, muito animado Pra ir pro cerrado, acorda o rambu Toma seu café com sua rainha Desce e faz volta do tapicuru Lá onde as perrojos chegam mais perto E a lã faz sucesso Com esses nambu Pra falar de gente que faz história Me lembrei agora de João Martins Que foi um gigante, rimas e veste O maior sucesso passou pra mim Volta aí, Marconi, cega a sua história Mas João foi embora A vida é mesmo assim Que foi um gigante, me lembrei agora de João Que foi um gigante, me lembrei agora de João Que foi um gigante, me lembrei agora de João Que foi um gigante, me lembrei agora de João Que foi um gigante, me lembrei agora de João Que foi um gigante, me lembrei agora de João Que foi um gigante, me lembrei agora de João Que foi um gigante, me lembrei agora de João Que foi um gigante, me lembrei agora de João Obrigado.